que é importante você conhecer os diferentes tipos de materiais que você consegue usar com a sua silhuete. Primeiro de tudo, e o motivo mais importante é que se você acredita que você consegue usar só esse ou aquele material, não, a silhuete ela só serve para papel. Se você acredita nisso, você só vai usar a silhuete para papel. Ah não, a silhuete só serve para corte de adesivo. E você vai fazer adesivo para o resto da vida, sem nunca explorar outras possibilidades. Qual que é a importância de você conseguir explorar outras possibilidades? É que se por um acaso o nicho que você está trabalhando, vamos dizer, estou trabalhando com adesivos, e de repente chega uma empresa no Brasil que faz adesivos a preço de banana, envia para o Brasil inteiro, a zero custo, tal, um negócio louco. E você perde aquele mercado, ou, vou dar um exemplo ainda melhor, chegou a pandemia, pau, acabou as festas, quem trabalhava com papelaria personalizada de festas, teve aquele baque, prejuízo. Porque parou de ter festa, a pessoa acredita que a silhuete só faz corte no papel e perde ali o chão, né? Não tem outras possibilidades que explorar. Então quando você conhece novos materiais, você entende que você também tem infinitas ou muitas outras possibilidades para colocar aquela máquina para trabalhar para você. E o principal benefício aí, gente, claramente é ampliar o seu portfólio, ampliar as suas possibilidades. Quanto mais materiais você conhecer e quanto mais materiais você conseguir trabalhar, mais amplo vai ser o seu mercado, mais possibilidades você vai ter de ganhar dinheiro com a silhuete, e maior vai ser a sua fatia de mercado, né? Maior vai ser o lucro que você tem com a máquina, maior vai ser a sua cartela de clientes. Tá certo?